E aí galerinha, eu sou a Tassi E eu sou o Joel Galera, a gente veio reagir um vídeo Hoje é no canal do Bael Memes E o título é Tente não rir Eu tô esperando alguém, tá ligado? Porque só eu falar é sacanagem, pô Pô, tava mexendo no fone aqui Tente não rir com os melhores memes Do Bael Memes Ai mãe, ai ai Ai, ai, ai Você acha aquela música? Eu não conheço Pesada, enfim, vamos deixar pra lá Galera, o link do vídeo original Na descrição como sempre Se você não viu ou não é inscrito no canal do Bael Pô, vídeo de meme eu vou ficar surdo Se inscreva lá, se inscreva no nosso também Isso é muito importante A gente vai lá, play O que que se pute é um fone? Ô, meu Deus, tá lindo Se pute Levar uma becada Ah, a becada é clássica, né? Não tá armado não, né? Sei não Ô, gente Ô, mãe Ô, gente Ô, gente Ô, gente Ô, não dá Cando, tá ligado? Não bebo, tá? Caramba Não bebo Ô, não, 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 não Ô, não, não Ô, não, não, não Ô, velho, que sacanagem 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 Gabo Não, 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 não Até imagina que eu sou o meme Ô, velho Ô, velho Que ativa Tu não é que é burro, macho Ah, velho Cachorro Já era Caramba 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 Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Caramba Que coisa Gente Tá fazendo o que? Um Ixi Precisa ficar com a boca Cheia assim Cadê os peixes? Tô com fome, cara Tá no rio Coxa de galinha caipira Caramba Meu Deus Caramba Esse aí Tá bom Porque com queijo Rapidão Que cheiro de mijo é esse? Hã? Você tá me tirando Eu não entendi Eu não entendi Caramba, vocês já tinham visto antes Um pé de maçã? Olha só Não Que linda Essa aqui É maçã? Isso aí é maçã Será que é boa? Comendo do pé assim Tava na cara Que não tava prestando Essa maçã Caramba Por que? O que você tá escondendo? Por que você tá escondendo? Vai, eu gosto P*** Mulher P*** Você quer me p*** Ah, não era Era esse meme É por isso, velho Que bloqueia, tá ligado? No status Ah, mano Esse assalto é demais Tu já viu esse vídeo? Já avisei que vai dar merda E ele fez a baliza certinho, né? Pô Gente Tá, é demais esse vídeo Eles vão roubar a TV Ah, cara Eu sou ladrão Eu não gosto de trabalhar Não, eu sou ladrão Negativa 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 Como é que vai tirar a TV Da aí De uma tela dele? Negativa O melhor O Para não prejudicar Aqueles que não prestaram Atenção ao lance Vamos mostrá-lo Novamente Com a magia Do replay imediato Replay instantâneo Você parece burro Tudo isso por causa De uma TV, tá ligado? Ele vai estragar a TV Não, não, não existe Eu acho que eu vi Esse vídeo no da Atena Se não me engano Eu acho que ele fica postrando Dorinho Meu Deus Eu não sei Ele caiu ali Ai, gente Que agonia Ai, já quebrou Cara Uhul E ele deve ter se machucado Porque era vivo Tá ligado? Com o morado chegando Queria alertar os colegas Aí, tá? Nesse site aqui Bicho Comprar esse negócio Com a mulher Um anel Presente que ela queria E tudo mais Mas pra mim no LOL Quando chegou o negócio Não sei porquê Chegou a turbina Pra mim E será? Não é um chino? Infelizmente Eu não vou conseguir revender Isso aqui Vou ter que instalar No meu carro Parece hoje Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que esse menino Tá fazendo Tá enchendo Aqueles bobos Do Mecão Pô Que criativo É Praqueza Tá muito ruim E engraçado Já acabou Muito rápido O vídeo do Mel São em 5 minutinhos Mas muito bom Dá pra rir Tá ligado É um vídeo bacana É edição top E é isso né mano É isso aí galera Se você gostou Da nossa reação Se inscreve aí No canal Ativa o sininho Deixa aquele like E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau